Se arrumem comigo para o culto de hoje. Então vamos lá, hoje nós temos Inicia o Profetizando na MBCI, então eu escolhi esse vestidinho aqui, esse tubinho, e esse, e essa sandalinha aqui que combina com a estampa, né? Então já já vou vestir ele, vou mostrar para vocês como vai ficar. Gente, voltei já, né? E aí, o que vocês acharam desse look? Olha o calcete, essa sandalinha aqui, que combina, sandalinha baixinha. Eu já fiz alguns vídeos, aliás, um vídeo com esse vestido aqui, né? Que é a segunda vez que eu visto ele, e eu gostei desse modelo desse vestido. É um tecido muito bom, ó, tem um decote quadrado, que é bem bonito aqui. Ele veio para a nossa loja, e eu tirei ele para mim, tirei esse daqui, e um outro bem parecido, só que é a manga 3 quartos, né? A manga dele vem bem aqui, manga bufante também, e muda um pouquinho, tipo, o fundo aqui é branco, né? Esse aqui é um bege, é um fundo branco, muda algumas coisas. E tem essa faixinha aqui, que é dele mesmo, que eu amarro aqui do lado, eu não gosto de nada amarrado aqui na frente. Poderia amarrar atrás, mas eu também não gosto. Aí eu passei um batom, gente, estou com um espinho enorme aqui, vocês podem ver, já está roxa. E é isso, gente, vou com meu cabelo amarrado, porque minha raiz do meu cabelo está muito grande, e não está dando para eu usar o cabelo solto. E esse final de ano eu não fiz, meu cabelo, aliás, eu tinha feito um dia desse, só que a selagem já saiu, né? Então não é nem tempo de fazer, que tem um tempo. E é esse, gente, o look do culto de hoje. Amanhã eu vou fazer um outro look, né? O culto de amanhã. Amanhã eu vou fazer um outro look.